Música Parece que alguém tá com sono, né? Eu também tô um pouco Mas ainda é Meia noite e quarenta e oito Você sabe que eu não dormo cedo Eu chamei você pra vir aqui em casa Pra você passar a madrugada comigo Mas parece que vou passar a madrugada sozinha de novo Você tá com sono já? Eu tava assistindo aqui uns casos criminais Mas Tudo bem A gente também podia assistir um filme Não, mas se você tá com sono, tudo certo Tudo certo Ah, eu posso colocar alguma coisa pra gente desistir E se você pegar do sono, ótimo Então, o que você quer fazer? Não Isso aí a gente não pode fazer A gente tem que fazer outra coisa Não Não Eu não tenho nenhum mercado aberto agora Só tem aberto Aqueles lugares que vêm de bebida Só tem energético lá Eu quis comprar energético mais cedo Mas você falou que não precisava, né? Eu conheço você já Eu sabia que precisava Não, mas não tem problema Tu quer que eu faça Você prega mais do sono? Eu consigo Eu tenho algumas técnicas Eu tenho algumas técnicas O que você acha? O que você acha? Posso fazer carinho em você? Hein? Cafuné 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 Sei lá Posso fazer Várias coisas Tu tá com frio, né? É O outono chegou, né? Você gosta? Tu gosta, né? Eu também adoro Mas eu ainda tô de boa Não tô com calor Tô de boa Por mim Eu dormi até pelado, né? Porque é muito melhor O frio também é ótimo Claro que fica um pouquinho mais frio Mas é confortável, sabe? Todo momento a gente tá de roupa A gente só fica sem roupa Quando vai tomar banho Não tem graça Mas Então tudo bem Eu vou conversando contigo Você vai pegando no sono Aí amanhã a gente faz O que a gente quer Pode ser? Pode Tirar meu óculos Pra ele ficar mais confortável Então O que que você quer fazer amanhã? Bom A gente pode A gente pode A gente pode A gente pode ir no parque A gente pode fazer um Um piquenique A gente pode levar um monte De doce Ou um monte De salgado Bebidas A gente pode levar O cachorrinho Pra sair Passear um pouco O que que você acha? Acho que vai ser ótimo Já tá pegando no sono Eu acho que Se eu Fazer isso Também vou Acabar caindo no sono Não tem problema Vocês gostam de sons de beijos? Sons de beijos Eu assisto alguns Esse mês Às vezes com sons de beijos Quando as moças Passam O gloss E daí elas Fazem sons de beijos Tipo assim Mas o O delas É diferente É bem melhor Bem melhor Foi o travesseiro Relaxa Relaxa Vai pegando no sono Vai pegando no sono Rato gostoso Um beijo Beleza Então vou fazer mais Um beijo 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 E se eu botar um ASMR de fundo para você? E aí você vai dormir rapidinho, rapidinho, deixa eu procurar aqui, bem gostoso. Eu achei isso, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Deixa aqui, ó, bem pertinho de você, tá? Eu acho que isso deve fazer o seu trabalho. Eu já estou pegando um somente mesmo. Eu acho que nós começamos a cobrir os seus carros em inglês, esses vídeos em inglês são maravilhosos. E aí? Eu acho que... Eu vou deixar um pouco de água para você. E aí? Eu vou deixar de fazer um pouco de água. E aí? E aí? . 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 de fazer uma lista de filmes que a gente tem vontade de assistir, mas nunca dá e a gente vai assistir amanhã, o que que você acha? A gente pede uma pizza, um sushi, a gente faz brigadeiro, ou a gente mesmo faz a pizza, um estrogonofe, sei lá, o que que você quer comer, hum? Me fala, o que que você quer comer? Eu vou recopro pra ti, eu compro, eu compro, eu compro, eu compro, eu compro, mas você sabe que eu vou ter que comprar o meu docinho, né? E eu não posso ficar sem o meu docinho, eu vou ter que tá comprando Eu não fico sem o meu docinho, docinho, docinho Tch, tch, tch Tch, tch Tch, tch 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 trabalhei, então amanhã amanhã você pra gente relaxar e curtir já que essa madrugada não deu porque você já vai dormir amanhã a gente se prepara melhor você quer chamar mais alguém amanhã? pode chamar mais alguém se você quiser então, eu também não tô com vontade de chamar mais ninguém não tô afinal de socializar você já tá com muito sono, né? eu sei que eu nem tô falando muito porque eu sei que você não consegue pensar direito você tá gostando do S-P-R? eu adoro esse mais não sou vi eu tenho um pouquinho arbitrário eu ia brincar mate eu pra gente ele está errada então tira trânsico Ó. Vem aqui no meu colo. Agora eu vou te fazer cafunar até você cair no sono. Agora eu vou te fazer cafunar até você. Eu vou te dar um colo de fuga e as fuga e as fuga. E aí Então, eu vou fazer um pouco de olho com a minha ilha. Deixa eu ir para a minha ilha. o que é isso? O que é isso? Pode dormir, pode dormir Pode dormir, você tá seguro aqui? Muito seguro, muito seguro Eu não vou dormir agora, meu sono já passou Vou ficar cuidando de ti Até que você dorma, pode ser É um natural, pode ser Bocê, bocê, bocê E aí nós vamos no chão Tchau 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 Então, vamos lá. Tô dormindo. Tranquilo. Tranquilo. Amanhã um dia é nosso. Amanhã um dia é nosso. Vai ser maravilhoso. 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 Vamos lá. 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 Você vai virar esta parte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ssss, 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 ssss ssss, 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 ssss ssss, 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 ssss ssss, ssss, ssss ssss I keep this on my husband all the time ssss 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 Tch, tch, tch Tch, tch Tch, tch Tch Tchau.